É que essa noite, fiquei pensando em nós Momentos quentes, quando estamos a sós A lua para, e brilha só para nós E os oceanos, afoga o invés de quem está contra nós Deixa eu te dizer, sobre coisas incríveis Deixa eu te lembrar, momentos inesquecíveis Tão incompreensíveis, pelos olhos de alguém Que já não ama ninguém, segue firme porém Tendo mostrar pra eles, que eu não sou amor É mais duro que pedra, se uma nota não der A gente encaixa outra na conversa O som é o estilo de uma vira que junta nós dois Pega se alguém te dar nota que vai mostrar o que rola depois E se eu disser pra você, que vamos ficar aqui Você me diz o que fazer, pra poder se divertir Não sei o que vão pensar, se um dia a gente acabar Por isso cada momento eu quero aproveitar Deixa eu te dizer, tudo o que aconteceu Nada apaga, tudo o que a gente viveu O tempo voa Para, meu coração dispara Porque eu ainda te amo, mas não precisa jogar na minha cara Aqui já não dá pra esquecer de você assim Meu amor, meu neném, quero tu só pra mim Coração pede por você aqui Essa eu fiz para que se lembre de mim Na minha memória, só da você Nas minhas lembranças, só da você Nossa história foi linda e não pode acabar Não importa onde estou Eu vou te amar, te amar Te amar, te amar Deixa eu te dizer Sobre coisas incríveis Deixa eu te lembrar Momentos inesquecíveis Tão incompreensíveis Pelos olhos de alguém Que já não ama ninguém Segue firme, porém Deixa eu te dizer Sobre coisas incríveis Deixa eu te lembrar Momentos inesquecíveis Tão incompreensíveis Pelos olhos de alguém Que já não ama ninguém Segue firme, porém Não, 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 não Segue firme, porém